Mano, cadê o Ítalo? Não sei. Mano... Não, espera, a gente não tá perdido. Galera, a gente tava aqui, perto do portão, e... Eu vou muito rápido, eu não vi nada. Eu também não, mas... Galera, só pra vocês entenderem, a Amanda pegou o Ítalo. As luzes apagaram da casa, a gente não sabe a gente que eles estão. E a gente tá desesperado, porque o Felps também tá junto, e... A gente não sabe pra onde que a Amanda levou eles, gente. De verdade. Ítalo! Aí agora as luzes acenderam do nada, e a gente tá preocupado, porque... Deixa eu ver se tem alguma coisa ali, caseira. Aqui não. Vou pegar... Tem essa inchada só. Vou pegar essa inchada aqui, galera. Quer fazer isso aí? Não. E a gente tem que encontrar eles rápido. Deixa eu ver se tem... Vamos, vamos. E a gente não sabe onde eles estão, galera. Tá muito... Escuro. E a gente tá testando esses barulhos muito estranhos. Vamos lá. Vamos lá. Você viu? Eu vi. Mas veio lá de baixo, mano. Não, não pra lá. Não sempre dá pra todo mundo pra lá. Tá, vamos lá. Caramba Tomara que ela não esteja junto com aquele Maníaco doido lá Vem com a serra Que é bizarro Oi, Ita Ita, Alô Felps Troca, mano Tá muito escuro Aham Tem uma luz ali, lá embaixo, ali, lá embaixo Ita, Alô Mor Felps Mano Meu Deus, que nervoso Mor Tem uma luz lá embaixo mesmo Galera, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem uma luz ali embaixo A gente não sabe o que é Eu não sei se eu entro, não sei se eu não entro Porque se eu não for ele também vai ser pior Ah, então, vai ser pior Pode ser que tenha alguma armadilha da Amanda aqui também Porque tava cheio de armadilha Mano, que barulho é esse? Tava tudo cheio de armadilha Aqui dentro Mor Phelps Ítalo Mor Tá bizarro isso, tá bizarro Foi o Ítalo Foi o Ítalo Calma, calma, calma Calma Mor Ítalo Olha isso aqui Que merda que é isso aqui Mano É, foi a bota que a gente encontrou Mas a gente não sabe o que é essa bota Não tinha essa tinta aqui Essa tinta aqui foi a gente que deixou Foi eu e o Ítalo A gente deixou pra ver se passava alguém Meu Deus Não, não desce não Não desce não Tá muito perigoso Eu também tô com medo de descer Por causa que tem cheio de armadilha E a Amanda pode estar por aqui Amor Galera, tá muito escuro Tem que tomar cuidado com as armadilhas Aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui atrás Tá muito escuro, galera A mata tá sinistra Eu vou colocar a toca Porque tem muito bicho aqui Tô com medo Tem alguma coisa no cabelo Italo Felps Onde vocês estão? Mano, ela foi procurar vocês Não, ela falou Vamos se separar Mano, vocês sumiram por muito tempo, cara Onde vocês estavam? Porque eu ia entrar na floresta aqui por aqui, cara A gente não sabe se a Amanda tá aqui ou não O que aconteceu? Explica Mano, simplesmente Quando a gente entrou pelo portão O que? Não sei A gente entrou pelo portão E aí as luzes apagaram, mano E aí depois a gente Deu uns 5, 6 minutos no máximo E aí depois voltou a energia E aí vocês sumiram Do nada Vocês desapareceram Sério? E essa máscara aí? Eu achei do lado Mano, tava jogado no chão Ela tava do lado, mano Eu coloquei ela pra fingir que eu sou boneco Mano, eu perdi a voz, velho Felps me deu um susto no olho da máscara Eu coloquei? Pra fingir que você era o boneco Sim, mano Mas aí eu fui por trás do Italo Eu só vi a luz do flash dele Eu assustei ele, mano Eu não sabia quem que era ele também Caramba Mano, mas vocês acordaram tudo lá embaixo? Vocês dois? Parado, mano Eu tava aqui pra cima Mas o que aconteceu? Voltou a luz na casa? Voltou Tá tudo aceso Mano, eu não sei Tinha apagado tudo Tudo, tudo, tudo Aí ficou uns 5 minutos sem energia Cadê a Lara? Vamos lá Ela desapareceu, mano A gente se separou Cuidado, gente Tá tudo quebrado, senhor Vai aí, não Tá pobre Ela ficou lá dentro, mano? Não Ela falou Eu vou vir aqui por baixo Desculpa Você tá zoando Não, tô zoando, não Amor Tá mal, mano? Cadê a Lara? Sem certeza que você Acho que nem foi o co, não sei o que aconteceu Não sei que eu apaguei, mano Mostra, mostra o... Olha isso, lá Mordeu aqui, mano Nossa, velho Que que é isso? A mão marcou, né, mano? Sim Eu senti a dor aí Eu falei pro Ítalo ver o que que era, mano Nem sabia o que que era Senti dor Como eu tava no mato Eu achei que fosse aranha Mordida de aranha Fiquei preocupado Nossa, que bizarro Mano, tua garganta deu indo muito, velho Não dá pra pessoa ver E aqui, meu joelho Olha isso, tô cheio de barro, mano Eu bati o joelho, mano Tá inchado, velho Ó, galera, dá pra ver, ó Mano, a marca da boca certinho, velho Isso é louco Com essa máscara, mano Tava do meu lado, mano Tava do meu lado Não, não entendi Galera, eu tava na mata Mano, eu tava na mata O Felps me veio com essa máscara, velho Eu falei já era Não tenho nada, mano Vou morrer Mano, bizarro Vocês acordaram lá na mata Vocês acordaram um perto do outro Pelo menos Mano, se eu ficasse andando na mata Normal, assim Sem ser com a máscara Ela mandaria me ver, mano Vai saber o que ela ia fazer comigo Eu enfiei a máscara pra fingir que era boneco, mano Se ela ver, ela não ia fazer nada, né Aí eu só vi a sua luz, mano Você tava de costa E eu vi a sua flecha, assim, ó Eu falei, mano Vou ver quem que é Eu peguei um pedaço de pau e fui atrás Preparado já Se não fosse você Enfim, galera Vou terminar esse vídeo por aqui Vamos entrar A Lara deve estar lá dentro, né, mano Não sei se você parou Mas eu acho que ela entrou Acho que ela foi esperada Pode ser que ela tenha entrado de novo Não, é porque ela entrou Pelo amor de Deus Enfim, galera Vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês gostaram Se gostaram, like favorito Tô sem voz já Amanhã Mano, ainda bem que a gente Ainda bem que vocês encontraram Todo mundo aqui Estamos juntos Desculpa o começo do vídeo Sem entender, galera Cinco vídeos hoje Falou Tchau